Da Austrália Selvagem de 1900, surgiu uma saga violenta que continuou por várias décadas. Este é o romance de Colin McCullough. Pássaros feridos. Eu nunca tenho o que desejo. A história de um padre levado pela ambição. E nunca serei o que quero. Atormentado pelo desejo. E eu não sei como deter o desejo. Olá, eu sou o padre de Brickassar. O senhor é o irmão de Mary Carson? Eu mesmo, padre. A partir do momento em que a viu... E quem é você? Eu sou o Maggie. Sentiu que a amaria para sempre. E agora um brinde. A Mary Carson. Esta é a mulher mais rica da Austrália e a mais solitária. Martius Frank! Você é o homem mais bonito que eu já vi, Ralph. De plicação. Pensei que era a minha alma que você queria, Mary. Por que perturba tanto meu coração? Por que preenche esse espaço que Deus não consegue? Quando você era pequena, era como se fosse minha filha, Maggie. Eu poderia ter amado você. Pois me ame agora. E case comigo. Saiba que eu resolvi destruí-lo, padre. E irei para o inferno por isso, é claro. Mas não será nada comparado ao que planejei para você. Nos anos que se seguiram, ninguém conseguiu despertar o coração de Maggie. Até que surgiu Lucky O'Neill. Mas como você é bonita, case comigo, Maggie. Esta é uma história que se estende do Vaticano aos confins da Austrália. Das ilhas da Grécia a Londres. Eu tentei tanto tirá-la do meu coração. Uma saga que se estendeu por mais de meio século, através de três gerações. Um amor impossível. Proibido para sempre. Pássaros feridos. Pássaros feridos. Pássaros feridos. Pássaros feridos 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 Pássaros ferido